Hoje a TV Lima está aqui para acompanhar o caminhão do supermercado paulistano que vai participar da terceira festa das crianças da Elza do Jardim Teixeira. Estou aqui no Teixeira na terceira festa das crianças da Elza. Elza, conta para a gente como está sendo realizado mais um ano desse evento. Eu nem sei como agradecer a Deus pelo que estão fazendo por mim. As turmas da D-Marques, todas as pessoas. Eu não estou tendo nem palavras para o que agradecer, porque é muita coisa na minha vida que passou hoje que eu não sei como agradecer. Como foi para você ter recebido o caminhão do paulistano na sua festa? Foi uma coisa que eu nem imaginava que ia acontecer isso, mas não sei como agradecer ao D-Mir, seu D-Mir e que Deus abençoe ele. Aonde ele pisar, Deus ilumina o passo dele. O que ele tem, Deus vai dar mais para ele, porque eu estou muito agradecida. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Música 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 Música